E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha da 5ª série do Ensino Fundamental. Hoje o assunto será o segundo. Se vocês gostarem dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! O segundo é uma das menores unidades de tempo existentes. Existem, nas unidades de tempo, unidades menores que o segundo, que nós vamos ver lá para frente. Mas o segundo vai ser o menor que nós vamos ver até o momento. No Sistema Internacional de Unidades, ele é escolhido como padrão. E o seu símbolo é S, S minúsculo. Como a gente pode representar o segundo? Imagine o minuto como um bolo dividido em 60 fatias. Cada uma das fatias é um segundo. Então, um minuto tem 60 segundos. 60 fatias de segundo. Um dia tem 86.400 segundos. Lá para frente, nós vamos mostrar para vocês como é que a gente vai chegar a esse resultado. Porque é uma multiplicação bem grande essa, para a gente achar a quantidade de segundos num dia. Mas vocês memorizem. Um dia tem 86.400 segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. E um minuto, como a gente viu, tem 60 segundos. Vamos ver aqui um exemplo. 3 minutos tem quantos segundos? Resposta. Se um minuto tem 60 segundos, 3 minutos vai ter. Então, nós vamos ter que pegar o 60 e multiplicar por 3. Um minuto tem 60, mas a gente quer saber quantos segundos tem em 3 minutos. Então, tem que multiplicar o 3 por 60. 60 vezes 3 é igual a 0 vezes 3 dá 0. 6 vezes 3 dá 18. Então, 3 minutos vai ter 180 segundos. Agora, vamos fazer um exercício. Se uma hora tem 3.600 segundos, quantos segundos vai ter em meia hora? E depois, também eu quero saber quantos segundos vai ter em 15 minutos. Então, vamos fazer em duas partes esse exercício. Uma hora tem 3.600 segundos. Meia hora é metade da hora. Então, para eu achar a quantidade de segundos em meia hora, eu tenho que dividir o 3.600 por 2. Então, eu faço 3.600 dividido por 2. Pego o 3, né? 3 dá para dividir por 2. Dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Baixo o 6, vai dar 16. 16 dá por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 menos 16 dá 0. Baixo o 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. Baixo o outro 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 menos 0 dá 0. Então, nós terminamos aqui a nossa divisão. Então, meia hora vai ter 1.800 segundos. Agora, para os 15 minutos. A gente viu que meia hora tem 1.800 segundos. Os 15 minutos são metade de meia hora, tá? Porque se a gente dividir 30 por 2 dá 15. Vocês podem fazer esse exercício aqui. 30 dividido por 2, vocês vão achar o 15. Então, 15 é metade de meia hora. Então, nós vamos ter que, para achar a quantidade de segundos de 15 minutos, nós vamos ter que pegar o 1.800 e dividir por 2. 1.800 dividido por 2. 1 dividido por 2 não dá, né? Porque o 1 é menor que o 2, né? Nem igual ele é, ele é menor. Então, vamos ter que pegar o 8 também. Então, vai ficar 18. 18 dividido por 2 dá, né? 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 vezes 2 dá 18. 18 menos 18 dá 0. Baixo o 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. Baixo o outro 0. 0 dividido por 2 dá 0 de novo, né? Então, 0 vezes 2 dá 0. 0 menos 0 dá 0. E aqui a gente termina a nossa continha. Então, 15 minutos vai ter 900 segundos, que é a metade de 1.800. Metade de 1.800 é 900. Então, nossos 15 minutos vai ter 900 segundos. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?